Leva, delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Nossa, 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 nossa Delícia, 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 delícia Aaaaaaah Aiu, meu irmão aqui Vai te voar Abre Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Vai, mano Leva, delícia, 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 assim você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Ai, eu te pego, ai, eu te pego Vem, cara, mulher Uh Leva, delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Leva, delícia, 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 delícia Eeeeeee Vai te ouvindo a sequência Vai revistando a câmera Vai, doícia, delícia, delícia, delícia Hey, não tem que ver, né? Vai Vai, doícia, delícia, delícia, delícia O que é isso? Não pode tomar a força do mar que se me despertou E na peleante do sol que se te mete E não pode deixar quieta alina E não pode passar, não é só que eu vou bailar Descontrolando a canela E esse fogo te quema por dentro e lento O que começa a ir nos guiar Com uma mão no arriba Com o coração na frente E a ponta na frente E salve o meu juro Não repite agora Que isso começa No de na cabeça E salve o meu juro E salve o meu juro